O problema foi, na verdade. O problema foi, na verdade. O problema foi, na verdade. Só, mas ele é na última. Ele não morre da nossa unidade. Ela quer fazer as coisas dela, mas só tem as suas responsabilidades indicadas. Não sai de dois filhos. Ela sai, se eu estou, um menino de 2 anos, um menino de 1. Ela vai querer levar uma vida. Eu ia solteira. Ela tem namorado. Beleza. Ela vai casada, ela não tem que ficar, não tem responsabilidade. E essa daqui vai nas ideias dela. Ela vai casada. Ela vai casada. Ela vai casada, ela vai casada, ela não pode mexer no ortal. Ela vai casada, ela vai casada. Ela vai casada, ela vai casada. Mas ela troca essa questão. Ela troca! Só, mas de início. Mas de início. Final de semana é do casal. É do marido, é da esposa. Se seu marido estivesse fazendo isso, final de semana, faísse com os amigos, e fosse para uma balada, com uma jovem... A gente vai ver, milhões de casos aqui, a mulher estaria se deixando. Com certeza você estaria aborrecida. Olha só o que, meu irmão, nosso casamento acabou. Mas a minha mulher não tem que separar. Eita, pode ver isso aqui? A linha eu comprei na maquiagem, né? Você é amiga da... Da Thayla, né? Você que é amigada, né, Thayla? Você que é amigada, né, Thayla? Com quatro anos. Com quatro anos de filhos? Com dois filhos. Dois filhos. E quem está com a pessoa que está no meio? Porque quando eu estou, eu estou, eu estou doidema, né? Ele quer separar você.